É muito bom tê-lo aqui. Mostra que você é uma pessoa inteligente e está sempre em busca de conhecimento. A planta amor perfeito gosta de ser cultivada em sol ou sombra. Este é o vídeo de hoje. A planta amor perfeito gosta de um sol direto, mas também tolera aquela famosa meia sombra ou sombra parcial. Uma hora do dia com sol e a outra hora mais sombreada. Muito bom! Caso esse vídeo tenha te ajudado, considere retribuir com um like. Fazer um comentário pode ser tirando uma dúvida e caso seja novo, se inscreva aqui no canal. Considere também ajudar financeiramente com o botão do Super Valeu. A doação fica a seu critério. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visualização.